Sentir em nós Sentir em nós Uma razão Para não ficarmos Sós E nesse abraço forte Sentir o mar Na nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velhas rubras Deste amor Ao longe a barca Luz que perde o norte Amor é meu Se não cestas amarei Não cestas amarei Amor é meu O amor existe quando é nu E esta alma vicina a ti Amor O teu olhar Um espelho de ar E a vida a navegar Por entre o sonho e a má Água sem um adeus sequer Imensamente Talvez no mar Eu feita espuma Encontro o sal Do teu olhar Foga onde leve O meu amor Não cestas amarei Não cestas amarei Não cestas amarei Não cestas amarei Amore 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto